Vamos lá pessoal, chamar aqui o Leonardo Martins, cadê o Léo, tá aí? Grande Léo, tá resolvendo o que? Vai se resolver lá. Pessoal, a gente vai falar agora de, deixa eu falar o tema da palestra aqui, RPA mais Analytics, uma abordagem ágil, aplicação prática, uma empresa de grande porte, beleza? Pessoal, pedir uma salva de palmas aí para o Leonardo e para o Vinícius. Muito bem, pessoal, vocês conheceram a Ana Cláudia Rodrigues e o Giba, né? O Léo é o outro curador do nosso livro, a gente falou dele, ele não estava aqui, e ele vai nos presentear aí com uma palestra muito bacana e depois vai estar de volta aí para a gente lançar o livro. Léo, agora vai ser auto-organizado para não estalar o prazo, beleza? Cada palestrante vai controlar ali, 30 minutos, ou 20 de TED Talk e mais 10 de perguntas, só 30 e acabou. Terminou, a gente vai arrastar agora, vocês me ajudam a fazer isso, pessoal? Ajuda, né? O Léo é de casa, ele não vai fazer isso não, ele vai fazer os 30 minutos aí. Arrebenta aí, Léo. Beleza, só projetar aqui. Bom, pessoal, vou começar, o pessoal está preparando a projeção aqui, começando a me apresentar. Meu nome é Leonardo, Leonardo Martins, sou um dos sócios da Bridge, responsável pelos serviços de robotização e automação de processos. Aqui comigo a gente tem o Vinícius, né, Vinícius, apresenta aí. Boa tarde, pessoal, sou o Vinícius, desenvolvedor senior aqui na Bridge. E do case que a gente participou, eu tive ativamente nele ali, um pouquinho em análise, principalmente em RPA, mas vai ser bem interessante o que a gente vai apresentar. Isso aí, pessoal. A gente está subindo o PPT, mas enquanto sobe, vamos falar um pouquinho. A gente veio aqui para trazer um case, um case de mercado, um trabalho que a gente fez com uma empresa super parceira nossa, a Subseq. Então, nesse case, a gente tem uma abordagem ágil para implantação de soluções de RPA e Analytics. Então, a ideia é que a gente passe para vocês mais ou menos um overview, porque a gente tem aqui um tempo curto, né, mas a ideia é a gente falar um pouquinho do modelo de trabalho, né, como a gente se organizou, como a empresa se organizou, os resultados que a gente vem obtendo desde então. Tá aí, apresentar para vocês alguns exemplos, né, do que foi entregue para essa empresa, tá? Só dar play aqui, gente? Controlezinho está funcionando. Baixo. Oi, valeu, gente. Obrigado. Então, falando um pouquinho, super rápido, sobre a Bridge. A Bridge, ela é uma empresa integradora, nós somos organizados em quatro unidades de negócio. Então, a gente tem a Bridge Consulting, né, que é a unidade de negócio responsável por todos os nossos serviços de consultoria, né, então, quando a gente fala de LGPD, que foi apresentado aqui, de escritório de processo, governança de TI, melhoria de processos de negócio, né, governança de dados, né, a gente fala muito sobre essa unidade de negócio, que tem um trabalho, uma abordagem mais de concepção, de desenho, trabalho de fato mais consultivo. Temos também a Bridge Technology, que é onde a gente entrega os serviços de tecnologia, né, e a unidade de negócio que a gente vai mergulhar um pouquinho mais aqui nessa apresentação. A Bridge Operations, que a gente fala de alocação de mão de obra especializada, então, toda a qualidade, né, e a especialização que a gente traz em tecnologia, traz em consultoria, a gente tem dentro da nossa unidade de negócios de operação, e o Bridge Academy, que é a nossa unidade de treinamento, onde a gente disponibiliza cursos, tanto cursos personalizados dentro, né, da temática do catálogo de serviços da Bridge, mas também cursos mais padrão, padrões e tradicionais para certificação. Então, a gente é acreditado em Exim, People Search, a gente ajuda as empresas ali, as pessoas a se certificarem. Do outro lado, nós temos a Subsea, como eu falei, né, a Subsea, ela é uma empresa do setor de óleo e gás, é norueguesa, ela tem sede no Reino Unido, ela é líder global em entrega de projetos offshore, né, então, quando a gente fala ali de engenharia submarina, quando a gente fala de barcos para lançamentos de linhas, então, é uma empresa gigantesca aí no setor de óleo e gás, né, e que tivemos aí a honra, né, a oportunidade de trabalhar com eles nessa jornada de robotização e de hiperautomação. Tá, mais melhor do que ninguém, do que o nosso cliente, para falar um pouquinho do projeto, então, ele não pôde estar aqui, o Cris, mas ele gravou um videozinho aqui para a gente, tá, é... Se puderem, por favor, só dar um play no vídeo, não sei se eu clicando... Olá, primeiramente aí, muito prazer, meu nome é Cristiano Lins, sou rede de inovação aqui na Subsea 7 Brasil, que é uma empresa no ramo, né, de construção e engenharia submarina, que viabiliza toda a infraestrutura necessária para a produção de petróleo e gás aqui na costa brasileira. E a nossa parceria com a Bridge começou lá em 2019, na época a iniciativa surgiu dentro do nosso departamento de RH, em que existiam várias oportunidades, várias tarefas, vários processos passíveis de automatização, coisas rotineiras, repetitivas, e aí junto com a Bridge veio a ideia, né, iniciativa de criarmos um projeto sobre o RPA, né, implementação de RPA, criação de robôs que pudessem substituir ali as horas gastas por nossos profissionais com essas tarefas de baixa complexidade e liberar esse tempo, essa agenda para que eles pudessem investir em tarefas que gerassem maior valor agregado aqui para o negócio. Essa iniciativa começou lá em 2019, veio evoluindo, saiu do escopo do RH, né, passou também a gerar iniciativas e benefícios para outros departamentos, e ali na virada do ano de 2020 para 2021, depois de uma reestruturação interna aqui na área e nas pessoas que estavam envolvidas em ações de digitalização e inovação, foi criado um hub, né, um centro de excelência que toca todos os projetos internos aqui focados nessas vertentes de digitalização e inovação, e aí o projeto do RPA sofreu um pouquinho também algumas alterações de modelo de trabalho, ficou um pouco mais encorpado, o que antes eram projetos talvez muito focados em tarefas pontuais, agora a gente está tendo um olhar um pouco mais holístico, olhando um processo de uma forma mais geral e, consequentemente, essas iniciativas que a gente vem tocando aí nesses últimos tempos vem gerando valores, benefícios mais tangíveis, mais impactantes para as áreas de negócio. Então, hoje a gente tem mais aí de 45 rotinas, né, em RPA automatizadas, a gente tem em benefício em HH, né, reduzido mensalmente, está chegando a quase mil horas mensais de trabalho em que pessoas deixaram de executar determinadas tarefas e que hoje o nosso robô na tecnologia UPF consegue entregar para o nosso negócio. Viemos aí também crescendo um pouco, tocando algumas iniciativas, implementando algumas iniciativas focadas em analytics, né, como a gente trata melhor os nossos dados, integra melhor os nossos dados, gera uma inteligência maior para os profissionais que estão envolvidos ali na operação, isso também vem sendo visto e os feedbacks até então com os gestores das áreas em que estamos rodando os primeiros pilotos vem sendo muito positivos. Então, óbvio, ainda a gente tem muita coisa para trabalhar, muita oportunidade ainda para tocar aqui dentro, o nosso backlog está bem cheio, a gente hoje está com o problema de ter coisas demais para poder tratar e isso é muito bom, isso é um movimento positivo de que o serviço e a parceria que a gente está tendo com a Bridge está sendo muito positivo e que a empresa como um todo também vê esse valor e está cada vez mais nutrindo para que esse processo se torne cada vez mais rico. Então, fica aí o depoimento aqui, né, nós da Subci, frente a essa parceria junto com a Bridge e que com certeza novos projetos virão para que a empresa aqui se torne cada vez mais digital e mais inovadora, frente a essas mudanças em que o mercado e a transformação que a gente vem vivendo atualmente. Obrigado por tudo aí, obrigado pela parceria, o time Bridge, forte abraço e bom evento. Olá! Legal, gente. Então, falando um pouquinho do projeto, acho que o Cris deu uma resumida legal, o projeto começou em 2019, o mais interessante, né, que foi um projeto capitaneado pela área de RH, né, então foi uma demanda que veio do RH, o RH tinha ali alguns processos internos para serem automatizados, eles tinham ali um orçamento, a gente começou pequenininho dentro do RH, tá, então automatizando ali algumas tarefas, não estamos falando ainda de processos, né, então algumas tarefas de RH a gente começou a automatizar usando ali o RPA, o RPA puro, ainda sem falar sobre inteligência artificial, data capture, né, começamos pequeno e pequenininho, né, automatizando ali algumas tarefas, isso foi expandindo, criamos um COI dentro do RH inicialmente, esse COI ele foi evoluindo, mudamos para uma estrutura, um modelo de trabalho mais ágil, né, e a partir daí, a empresa, ela começou a enxergar o valor que essa tecnologia poderia trazer, né, o que era um COI, uma estrutura pequenininha dentro do RH, virou um hub digital, né, respondendo diretamente ao CFO da Sub-C, além do RPA a gente trouxe outras tecnologias, como tecnologias de data science, analytics, né, e a partir daí é onde a gente está aí crescendo, expandindo, trazendo tecnologia nova e evoluindo. E qual é o método de trabalho? Aqui a gente tem um desenho que resume bem como a gente hoje vem operando, tá, então nós temos esse hub digital, né, o que era uma pontinha ali dentro do RH, virou um hub respondendo ao CFO que atende transversalmente a empresa inteira, então a gente atende ali diversas áreas de negócio a partir do uso dessas tecnologias, temos dentro desse hub digital um HED de transformação digital, que no caso, né, a época era o Cristiano, hoje a gente tem a Roberta que está de volta também ao time, não sei se ela ainda está aqui com a gente, ela estava aqui, ah, está ali, ó, está ali atrás, né, então a Roberta hoje assumindo aí novamente, né, a cadeira de HED de transformação digital. E é legal que esse modelo ele mostra um pouquinho, né, também uma estrutura de sourcing, né, não é só a Bridge que está entregando isso, a gente tem uma parte que é o outsourcing, a Bridge com as suas squads de analytics, squads de RPA, mas nós temos também o time sub-se ali dentro, sendo o braço de negócio, os analistas de negócio, quem de fato linka, né, as iniciativas de robotização e de automação com as necessidades estratégicas do negócio, as prioridades do negócio, né, então é um mix de sourcing bem legal, né, que a gente conseguiu formar dentro desse projeto. E aqui o catálogo, né, então a gente funciona a partir de um método ágil, eu vou avançar um pouquinho aqui para o modelo, tá, então a gente funciona através de um modelo ágil, onde a gente tem ali um backlog, né, enorme de tarefas, de projetos, de necessidades, esse backlog, ele é mensalmente priorizado, e ali a gente prioriza demandas de analytics, demandas de robotização, né, e a cada mês a gente gera ciclos de entregas, seja ali construção de documentações, seja novas automações, sejam novos painéis de indicadores, novas análises de dados, né, Então, a cada mês a gente vai girando em ciclos e gerando entregas, gerando melhorias, evoluindo as automações, começando pequeno e crescendo, né, até a gente ter aí uma abordagem que partiu de uma automação, né, a partir de tarefas ali do RH, hoje a gente automatiza processos completos, processos ponta a ponta e novas tecnologias. Tá isso tudo dentro, então, e voltando um pouquinho dos catálogos, né, Então, a cada mês a gente olha aqui e a gente fala, legal, o que a gente vai fazer, né, esse mês? Vamos construir um business case para fazer, ó, vale a pena a gente automatizar esse escopo aqui, vamos construir documentações de processos, porque afinal de contas, antes de automatizar, a gente precisa padronizar, precisa documentar, né, ou vamos partir para o desenvolvimento, ou vamos construir agentes inteligentes, algoritmos de inteligência artificial, novos painéis ali para apoiar tomadas de decisões estratégicas, né, Então, a partir do catálogo de serviço de cada uma dessas squads, por meio de ciclos ágeis, a gente vai definindo essas entregas. E aí, Vini, quer falar um pouquinho de como isso funciona, as ferramentas envolvidas e os cases? Claro, claro, obrigado, Léo. Quando a gente olha para esse modelo ágil, a gente tem que ter algumas ferramentas para apoiar esse modelo ágil. Então, aqui a gente está falando de, ah, a gente vai fazer ali sprints, como é que a gente vai organizar elas? A gente opta pelo DevOps, no DevOps a gente coloca lá novos desenvolvimentos, a Analytics está chegando com um novo case em uma nova área de negócio, a área de negócio ainda não quer implementar inteiro, vamos levar uma POC. Tudo isso a gente controla internamente pelo ESMO DevOps. Depois que os painéis, depois que os robôs estão em produção, a gente consegue fazer ali um controle pelo Topdesk, que é a nossa ferramenta de chamados. Então, gestão de incidentes, gestão de mudança, a gente tem um controle ali dentro do Topdesk. Trazendo aqui, ah, agora eu estou funcionando mesmo. Trazendo aqui, então, o Topdesk. Junto do Azure DevOps, a gente começa a ter muitos dados. E, obviamente, a gente tem uma squad de analytics que a gente faz com esses dados. A gente cria dashes com esses dados. Então, aqui a gente começa a ter, por exemplo, olhar status da atividade, conseguir olhar o burn down, a atual atividade. A gente vai conseguir finalizar em quantos sprints, para matar todo esse backlog aqui. Monitoramento da operação, ver quais SLA a gente está batendo, quais SLA a gente não está batendo. Passa para mim, Léo? Além disso, eu trago aqui alguns artefatos que a gente utiliza ao longo desse ciclo de automação. Então, a gente começa olhando para a subsia, olhando várias áreas atendidas e falando, ah, a gente vai querer... A gente tem dez processos aqui, de três áreas diferentes, com o qual a gente começa. Vamos montar uma matriz de priorização. Nessa matriz de priorização, a gente pode olhar o volume do processo. Ah, esse processo é executado duas mil vezes por dia. O humano gasta dois minutos cada vez que executa. Então, daqui a gente tira um retorno. É só isso que a gente leva em consideração? Não. A gente pode falar, ah, esse processo não toma tempo, mas tem uma grande taxa de erro. Se a gente automatizar ele, essa taxa de erro vai reduzir ou vai ser encerrado? É algo que a gente leva em consideração também. Isso aqui, a gente olhando para os ganhos. Agora, a gente tem que olhar também para o custo de automatizar isso. O esforço, quantas horas vão ser usadas nessa automatização? Então, a gente faz esse deparo ali para se ele adicionar os processos a serem automatizados. Legal, a gente tem um processo candidato para ser automatizado. Agora, vamos entrar mais nessa discussão do esforço para automatizar ele, do custo para automatizar ele. Quantas horas de esquadro a gente vai ter que usar? A gente entra ali na planilha de avaliação de esforço. Esse processo, primeiro, é viável tecnicamente. Segundo, é viável economicamente. Depois que a gente automatizar, ele vai se pagar? Se sim, a gente sai com ele. Seguindo com ele, a gente parte para a especificação funcional, também conhecida como PDD. Então, vamos olhar para as exceções, vamos olhar para o tela a tela do processo, vamos olhar para a matriz de comunicação. Quando ele errar em tal momento, ele tem que falar tal coisa. Se ele finalizar o processo, ele tem que enviar tal report. Com tudo isso pronto, a gente parte para o desenvolvimento, desenvolve, homologa, coloca a operação assistida. Durante a operação assistida, a gente traz o manual do robô. E aqui é muito o contexto da Sub-C. Aqui é muito o contexto da Sub-C, porque a gente entende que a Sub-C busca muito engajamento ali das áreas de negócio. Então, para eles não ficarem só com um PDD, só com uma especificação funcional, aquele documento em Word, PDF, muito formal, a gente opta por criar um documento lúdico em PPT, que é o manual do robô. Então, esse manual do robô, a gente muitas vezes traz as mesmas informações que tem no PDD, mas de uma forma que a gente apresente para a área de negócios, conversa com eles, veja se eles têm dúvida, ao final daquele projeto de automatização. Então, para certa hora, vocês têm que passar tais dados para o robô, o robô vai devolver tais dados, se o robô errar, qual é o nosso plano de contingência, qual é o repórter esperado. E, claro, mais uma vez, a gente tem o braço de análise, a gente cria painéis, dados em cima dessas execuções do robô. Agora, para passar rapidinho aqui pelos resultados alcançados, como o Léo falou, a gente começou com 4 horas de negócio, hoje a gente atende 14 horas de negócio, já são mais de 60 automações entregues. Em média, essas automações executam em metade do tempo que do humano, ganha de 53%. A gente devolve cerca de mil horas ao negócio por mês, o que dá ali um retorno esperado de 50 mil. Isso, pessoal, essa métrica, ela foi medida, até porque a gente acabou não colocando ali no slide, mas são dados medidos ali até o final de abril, porque essa é a apresentação que a gente usou na feira de São Paulo. Então, para a gente trazer os mesmos dados aqui para vocês também, para vocês terem uma noção aí de prazo também, para a gente manter todo mundo alinhado. E aqui eu vou falar um pouquinho de resultados que a gente já obteve com o Analytics. O primeiro ali, análise crítica e cartões, é um caso em que a gente começou simples. É um processo ali da área de negócio, vamos pegar esses dados que eles colocam em planilhas, esses dados que eles colocam no Oracle, no banco de dados, vamos criar uns dashs para facilitar ali a tomada de decisão. A gente criou dois dashs. A gente aproveitou a oportunidade e entendeu que o sistema não entregava realmente os dados que a área de negócio precisava e muitas vezes a gente precisava fazer consultas muito específicas ao banco de dados. Então, a gente tinha, claro, a opção de continuar fazendo queries ali ao banco de dados, mas a gente aproveitou a oportunidade e fez uma API para fazer essa extração com parametrizações muito mais fáceis do que aquela linguagem de Cycle. Além disso, a gente teve o case da OPS. Esse caso aqui é um caso bem específico em que, vou trazer um pouquinho do contexto, tinha alguns funcionários que estão embarcados e que de tempos em tempos eles tinham que ir até um sistema e preencher, fiz atividade A, eu mexi nessa válvula aqui e levei tal tempo. E eles tinham que falar qual era o tempo previsto que eles levaram, o tempo realizado que eles levaram para ter uma ideia de se eles estavam performando ali dentro do esperado ou não. Só que todo mundo tinha que ir até um sistema para fazer isso. Então, tinha essa perda de tempo de ir até um sistema lá, um computador para fazer isso. E tinha toda a questão de, ah, esses dados entravam em uma planilha e só depois ia para o Oracle. Então, esses dados nunca estavam em real time para trazer retorno para eles. Do tipo, ah, eu estou batendo a performance, eu não estou batendo a performance. O que a gente fez foi, a gente fez logo um protótipo em seguida do Aspots, em que ao invés de preencher esse sistema, a gente fez um Excel que chamou uma macro, colocou o Excel com uma carinha de sistema, eles estavam lá, preenchem o Excel, preenchimento ali formatado, eles preenchem só os campos possíveis para evitar qualquer diferença. Ah, olha, preenche 20.0, a hora preenche 20,0. E isso passou a subir direto ali para a macro, para o banco. Então, a gente começou, a gente automatizou boa parte com o Analytics mesmo e gerou ali um ganho, porque eles passaram a ter essa visão da performance que eles estão tendo, mas é um real time. O Resource Plan é um caso que ainda está aqui em andamento. em que a gente mapeou oportunidade ali de alocação de recursos nas embarcações e a gente está propondo uma automatização de algumas tarefas com o Analytics, com essa parte de extração de dados, para não ter que fazer um robô entrar no sistema, extrair os dados, automatizar com o Analytics. E o Analytics já tem de quatro áreas de negócio. E aqui a gente vai chegar nos últimos cases de destaque, eu tenho nove minutos, vamos lá. O primeiro é o Láutico Covid, eu acho que é o case mais interessante que a gente tem na subsíduo. Com a pandemia, eu vou tentar trazer um contexto aqui, eu vou dar uma certa dramatização nele. Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Faltam dez dias para você embarcar algumas pessoas ali numa plataforma, digamos. No contexto de pandemia, faltando esses dez dias, todo mundo tinha que ser testado, eles eram testados, alguns iam para um laboratório, outros iam para outros laboratórios para ver se eles estavam com Covid. Esses resultados vinham para a área de RH, a RH tinha que virar à noite lá para tratar esses dados e mandar e-mail para eles falando, ó, você não pode embarcar porque você está positivado, você pode embarcar porque você está negativado. Quem tivesse positivado já tinha que... já não poderia embarcar e já teria que chamar outras pessoas, pedir para essas outras pessoas passarem pelo mesmo processo de testagem e mandar e-mail. Era um processo que não existia, é um processo que a gente entende que a gente quer, né, que logo pare de existir, mas era um processo que estava tomando muito tempo e que tinha duas situações muito graves. Primeira situação grave, você não conseguir embarcar todo mundo até o prazo ali esperado, o que você pode perder dinheiro. Segundo caso, você embarcar alguém com Covid, você, por algum erro humano ali, veio o resultado do laboratório e você mandou e-mail errado. Então, são duas situações gravíssimas. A gente colocou o robô para fazer isso, para pegar esses relatórios dos três laboratórios e para enviar esses e-mails. O ganho foi, assim, colossal, 1.900 horas. Isso, imagina, cada um que faz o exame, você tem 48 horas, para sair o exame. Então, se você bota 10 dias antes da embarcação, as pessoas vão fazer o exame, você demora 48 horas para receber os resultados, vem algumas pessoas positivadas, temos que chamar outras que vão fazer os exames, mais 48 horas para chegar o resultado. Pessoas positivadas, chamar outras, mais 48 horas para chegar o resultado. Imagina isso na mão de um humano. Né, gente? Então, é um processo que não existia e é um processo que ele foi viabilizado pelo uso da robotização. Exato. O segundo case aqui é um case também interessante. Esse processo de entrar no CIFAC, extrair pendências, era um processo que não era feito todo dia. Porque, o que que ele se trata? A Sub-C, um dos clientes dela é a Petrobras. Então, eles têm que entrar nesse CIFAC, ver se tem algumas pendências meseditais. Eles faziam isso com uma certa rotina pelo humano. O que a gente fez foi, aí, o que que acontecia nesse cenário que era feito por um humano? Se, por exemplo, ele consultasse dia 15, se fosse consultar só dia 30, podia surgir uma pendência dia 16, que ele só ia olhar dia 30. Então, o tempo de resposta da Sub-C ficava muito grande. O que que a gente fez? A gente fez um robozinho que faz exatamente essa extração e aumentou a frequência dessa consulta. Então, o tempo de resposta da Sub-C ao seu cliente aumentou. Se surge uma pendência dia 16, o robô pega dia 17. Ele passa a ter um dia para identificar essa pendência e dar a resposta. O terceiro case é um case que a gente pode chamar de estratégico. É um case do Marine Traffic. Eu não sei se vocês conhecem o Marine Traffic. Ele é um site em que a gente consegue ver a localização de embarcações ao redor do mundo. E a gente chegou lá, eles já tinham essa ideia e eles não sabiam muito bem como é que a gente faria. Eles falaram, ah, um humano vai conseguir fazer isso aqui no dia a dia, mas talvez esse processo seja viável com o robô. Qual era a ideia? Entrar nesse site do Marine Traffic e ficar acompanhando as embarcações dos concorrentes. Hoje eles estão aqui no Golfo Pérsico. Daqui a cinco dias eles estão... Não sei, Japão. Daqui a três dias eles estão no Porto. Então, a partir disso eu consigo tomar decisões estratégicas de inteligência de mercado ali com o que o meu concorrente está fazendo. Então, o que eles decidiram foi vamos colocar um robô para ficar acompanhando aqui as embarcações do nosso concorrente ter essa inteligência de mercado. A gente começou acompanhando quatro embarcações. Todo dia o robô ia lá, entrava nesse site, pegava lá os dados da geolocalização. Hoje a gente acompanha 157 embarcações. Então, realmente foi um processo novo, um processo que deu certo, um processo que foi replicado para vários casos. Então, são 157 embarcações acompanhadas a todo momento. E aqui a gente entra em dois casos, que é bem essa pegada de tarefa que a SUBCI teve. Porque eles começaram ali, a gente não precisa automatizar um processo completo. Vamos olhar tarefas, a nível de tarefa que é menor, só um pedacinho, e ver se isso daqui já gera ganho. O primeiro caso era um que eles recebiam um documento, que era essa consolidação mensal de recibos, e eles tinham que mandar para cada um dos funcionários. Era algo bem chato e bem repetido. Pega um documento PDF, na primeira página vai ter o Léo, na segunda página vai ter o Vinícius, na terceira página vai ter a Bruna. Corta o PDF, primeira página, manda para o Léo, corta o PDF, segunda página, manda para o Vinícius. Era realmente muito chato. Aí a gente pegou esse processo de tarefa, automatizou. 585 horas poupadas com um desenvolvimento que foi um estalar de dedos, muito simples. O segundo caso era um que tinha que fazer download de notas fiscais e colocar em pastas na rede. Mas um processo muito simples, você fazia muito poucas telas, mas que para o humano é muito chato. Baixa nota fiscal, pega nota fiscal, procura a pasta certa, deixa na pasta certa, e vai repetindo isso para N notas fiscais. Então a gente pega esse processo, coloca no robô e ganha 85 horas, que já é um baita ganho para o curto tempo de desenvolvimento que a gente teve. E pessoal, era esse alguns cases que a gente trouxe, a gente tem aqui uns 3 minutinhos, para caso alguém tenha dúvida, se não, a gente deixa o espaço aqui para o nosso amigo Gilberto. Tem uma dúvida ali? Tem uma dúvida lá atrás, lá atrás. Isso que é auto-organização, está vendo? Ó, 3 minutos, show, parabéns. Parabéns aqui para eles, pessoal. Vamos lá. Show, mandaram muito bem. Excelente. Agora vai ser tudo auto-organizado, viu, Eduardo? Palestrante que vai cuidar da parada. Não precisa mais a gente se preocupar, viu? Que top. Vai lá, pergunta aí, pessoal. Boa tarde aí, Leonardo. Luiz Gustavo, galera renováveis. Cara, na realidade, peço licença até para uma indelicadeza, que são duas perguntas, né? A primeira, cara, assim, na linha do tempo que vocês mostraram aí, pelo que eu vi, acho que a jornada de RPA iniciou em setembro de 2019 e a implantação do COIN, do Centro de Excelência, em novembro, assim, logo dois meses depois. Não sou um especialista no tema, mas pelo que eu tenho pesquisado, por um pouco das experiências que vivenciei, achei um tempo muito reduzido. Gostaria, assim, se possível, que você pudesse fazer alguns comentários acerca dessa implantação tão rápida, associada à entrada na jornada e já à implantação no Centro de Excelência. E a segunda pergunta era, no slide referente à squad analytics, até aproveitando a presença da representante da própria Subsi, né? Eu queria saber de vocês se vocês têm autonomia dentro dessa parceria de escolha por qual entrega, qual artefato que vocês vão oferecer, entregar dentro daquele período para a Subsi. Ou seja, a leitura que vocês, como consultoria, fazem do negócio e vocês têm essa liberdade de escolher o que entregar, ou se, enfim, ser alinhado em algumas reuniões periódicas ou com a própria liderança aí por parte da empresa. Legal. Duas boas perguntas. Vou tentar ser breve, porque a gente tem dois minutinhos. Sobre o COIN, assim como todo projeto, a própria construção do COIN ocorreu de forma ágil. Então, a gente não fez uma abordagem Big Bang, a gente não chegou e montou um Super COIN de primeira, mas a gente começou a priorizar quais eram os temas de governança e gestão dessa tecnologia que a gente precisava priorizar. Então, por exemplo, a entrada de novas demandas. A gente sabe que quando a gente bota um robô dentro da empresa, a notícia se espalha, todas as áreas querem ter o seu próprio robô. Então, a gente entendeu que naquele momento a gente ter um modelo de priorização e de recebimento dessas demandas era interessante. Então, a gente começou por ali. Depois, toda a forma de um cálculo de ROE. Como é que a gente ia calcular? O que a gente ia medir? Quais eram os indicadores padrão? Então, a gente começou a fazer a construção do COIN de forma ágil. A gente ia lançando aos poucos. Então, quando a gente olha ali dois meses, a gente não estava com o Super COIN completo dentro desses dois meses. Mas a gente já tinha uma estrutura de COIN que abarcava um método para a sustentação dos robôs, um método para recebimento de demandas e priorização. Então, a gente tinha algumas temáticas do COIN já rodando. Então, a gente está chamando de COIN ali, mas o COIN até hoje ele continua dentro de um processo de melhoria contínua e de evolução. A respeito da sua segunda pergunta sobre a autonomia que a gente tem, acho que depois a gente pode conversar com mais calma. A Roberta está ali até para ajudar a gente nessa resposta. Mas é um trabalho bem de parceria. Então, a gente entra com essa nossa capacidade consultiva de apoiar nessa seleção e nessa expansão. Mas a gente conta, tem uma contrapartida também da SUBSI, de abrir essas portas nas áreas de negócio, de ajudar a identificar junto com a gente o que é prioritário para o negócio e o que não é. Então, temos áreas que são 100% abertas para conversar, para a gente fazer um trabalho mais exploratório de oportunidades. E aí, junto, a quatro mãos, tomar decisões de priorização. Tem áreas que até agora não demonstraram interesse e a gente não tem essa mesma abertura. Então, o trabalho é sempre feito em parceria, bridge, mais SUBSI. Nunca bridge sozinho, tendo full autonomia e dificilmente a SUBSI também pondo. Então, é um trabalho bem colaborativo. Excelente. Show de bola, pessoal. Palmas aí para os nossos palestrantes. Obrigado, hein, gente. Valeu, que volta aí. Obrigado. Obrigado.